Pode ir cuidar do seu serviço Eu já tenho outra escrava pra me atender Eu tenho ordem de acompanhar as visitas O que o senhor precisar pode pedir a mim Pode deixar os umbigo Qualquer coisa eu estou ali Na cozinha Cachorra Deseja alguma coisa? Como sabe, sou escrava da casa Minha E sempre será Nunca Nunca mais Nunca mais Agora sou propriedade de dona Idalina Sirvo aos donos da casa A baronesa Esther, seu Inácio, seu Abelardo Que me tratam muito bem se está interessado em saber Me protegem Acredita mesmo nessa proteção Pensei que já soubesse que nunca estará protegida Que quando eu quero alguma coisa Eu consigo Por bem Ou por mal Até agora tenho conseguido sim Sempre por mal Mas você mesmo me ensinou uma outra coisa Nada é igual pra sempre Tudo muda Quem é que preveu o futuro? Concordo que tudo muda Mas tem uma coisa que não muda Eu serei sempre o senhor E você será escrava É a lei Quem sabe Já me vi como mulher livre? Como escrava? Hoje eu sou bem tratada Mas eu fui peça de dono que me dava muito nojo Você já foi uma escate Filho de amulador de facas E agora é barão Quem é que sabe o dia de amanhã? Tem um consulto com a escrava, senhor Ventura Ou com alguém desta casa? Os grandes homens devem ter a dignidade de admitir quando foram vencidos Admito que perdi Os principais argumentos que eu possuía para que me vendessem a fazenda foram destruídos Queimados E não eram argumentos, eram meios de extorsão Mas não era a minha intenção usá-los Eu sempre disse isso, isso ficou claro Pai de meu neto Marido de minha filha Quantas vezes nos ameaçou? Nunca chegaria a cumprir Vali-me desse artifício para que me vendessem a fazenda São jogos que fazem parte do mundo dos negócios Ofereceu-nos a metade do que valem estas terras Usou ameaça a minha liberdade por obter um lucro imoral Agora ofereço mais Seiscentos contos de réis Não é por esse valor que vocês avaliam? Não pode dizer que não estou sendo justo? O senhor não está compreendendo Ouro Verde não está à venda Vão morrer miseráveis Mas não abandonam este orgulho estúpido O que espera que sejamos? Homem sem orgulho como o senhor? Aristocratas falidos Não vão se manter sobre as suas próprias pernas Vão cair de joelhos logo adiante Será que não enxergam? Não vão conseguir manter isso aqui? Ofereço a última oportunidade Vocês não vão conseguir viver do trabalho Foi o trabalho incansável do meu pai que construiu a sua fazenda E é o meu trabalho, o trabalho de Abelardo que a montei Atualmente, para se manter uma propriedade como essa É necessário ter três vezes o valor que ela vale em dinheiro É a única coisa que vocês têm Não vão conseguir se manter Uma propriedade como essa Vulnerável à intempéria da concorrência E a deslealdade do nosso único opositor Se alguma vez estivermos com a corda no pescoço Não foi por incompetência nossa Mas por sua total falta de escrúpulos O tempo do Sobral e dos Menezes de Albuquerque terminou O que terminou foi a nossa paciência Fora da minha casa Mas são 600 contos Não ouviu o que Esther disse? Fora daqui Por favor A porta Ouvi o lugar dessa casa e faço questão de lhe apontar Vai se arrepender de suas palavras, Inácio Vá! Vá! Se abertura Saiba que apesar de lutar pela liberdade do Inácio Eu continuo a sua aliada na compra da fazenda E em tudo mais, é claro Já se passou muito tempo Ela não merece tanto Cumprimos o combinado com relação à escrava Quando? Amanhã Na baixa do mercador Irei pessoalmente Estáímos lá